Olá pessoal, beleza? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo que eu vou tirar duas dúvidas ou mais dependendo do tempo aqui para vocês sobre o IBGE. Como eu faço Andrade para me receber meu pagamento do IBGE. Bom pessoal, primeiro passo que você vai fazer quando você passar no IBGE é abrir a sua conta corrente. Eles vão solicitar para você a sua conta corrente. Se você não tiver ainda, você vai ter que abrir uma porque o pagamento é feito somente diretamente na conta corrente. Conta poupança não serve somente corrente ou conjugada. Poupança e corrente junto. Mas somente poupança não dá, tem que ser corrente. Então abriu a sua conta corrente, você vai passar para eles, eles vão estar depositando o seu dinheiro diretamente na sua conta. Ah, mas eles vão pagar de mês em mês, por quinzena, por semana. Isso depende muito de você. Então quando você terminar um setor, você vai lá levar para o seu posto de coleta, seu ACM, seu ACS, vai estar trabalhando nisso para você. Então eles lá do posto de coleta, os ACM, os ACS que vão estar liberando esse pagamento para você. Depois que eles corrigirem seu censo, vai ser feito o liberamento do seu pagamento que já vai cair na sua conta descontando tudo. É providência, é muitas coisas que descontam, já vai vir descontando tudo. E o saldo líquido seu já vai vir diretamente para a sua conta só para você sacar de boas. mas como eu faço para mim estar sabendo quanto eu ganhei durante o mês? Vai ter uma página só para trabalhadores do IBGE, tipo um site, um ambiente lá e você vai entrar com sua matrícula, com seu CPF e lá vai ter todos os seus ganhos que você vai estar ganhando. Cada setor vai vir um lerito diferente para cada setor. Então se eles te dão uma ajuda de locomoção, vai vir um lerito somente para essa ajuda de locomoção. Vai vir o tanto que pagaram você para essa ajuda. Se eles vão te pagar um setor pequeno, vai vir um lerito só para esse setor pequeno. Eles vão te pagar um setor grande, um lerito só para o setor grande. Então é bem organizado, você fica por dentro de todos os seus ganhos, ou você fica por dentro do que entrou na sua conta, o que saiu, o que está retido na fonte, o que não está. Tudo bem? Então isso aí não tem dúvida, pessoal. Essa forma de pagamento o IBGE é bem organizado, não tem dificuldade nenhuma em realizar o pagamento. Isso depende muito do seu posto de coleta. Se você está cobrando dos seus amigos lá a CMSS, libera o pagamento, libera o pagamento. Eles vão estar corrigindo, lógico, que tem muitos recenseadores. Eles vão estar corrigindo esses setores e liberando o seu pagamento. Assim que liberar é de dois a três dias no máximo, já cai o seu dinheiro na sua conta e você já pode fazer o seu saque aí, beleza? Outra coisa, o IBGE registra carteira? Como eu falei no vídeo, se não me engano eu já falei sobre isso, o IBGE não registra carteira, pessoal. Pelo menos para recenseado ou não, não registra carteira. Então quando eu estou falando, pessoal, isto aí é muito claro, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente aí embaixo o que vocês querem que eu trago mais para vocês. Quais são as suas dúvidas, mas ainda a sua dúvida vira vídeo aqui no nosso canal, beleza? Grande abraço do seu amigo Andoradivan aqui do canal Pedreiro Mineiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho